E aí É assim, acho que o cheirão está aqui de novo. Aqui está meu cavalo que espalhinho também. Vai dar uma carreira, deixando um pouquinho de água aqui. Aqui ó, dá o signo. Gasparzinho. E dá um signo. Pra galera que eu resolvi a linha só nova. Meu primo vendeu aquelas da carneira. E aquelas eu resolvi comprar essas novas, diferentes. Olha aqui. 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 Olha. Olha eles. Olha. O que é feito? Oh God! Oh God! Oh God! Oh! Oh God! Oh God! Oh God!